Olá meus amigos, estou aqui outra vez porque eu prometi para vocês que eu ia mostrar a finalização do gol. Já mostrei a posição, a repetição, já mostrei a forma de jogar, que vem da posição correta, que não podemos esquecer a pegada, o desequilíbrio, posição correta, jogar, e eu prometi para vocês mostrar a finalização. Finalização é simples, o vídeo de hoje vai ser rápido porque não tem outro. Hoje em dia, eu fico surpreso com vídeos que fazem, e até um judô que eu conheço, colocam um vídeo daquelas defesas de queda, quando a pessoa vai cair e põe o braço do outro lado para cair. Eu acho isso um absurdo, por isso que o luto pelo judô tradicional, o judô do jiborocano, ao contrário, quando eu era pequeno, eu caía de joelho e o meu professor insistia para fazer o que? Porque nós temos que aprender a cair, ao contrário. E ainda, eu entendo um pouco para o lado da competição, para não cair em competição, porque hoje a competição está muito, considerando muito forte o peso da competição, até concordo no sentido da competição, mas não de pôr o braço, porque o objetivo maior do jiborocano era fazer o judô para não machucar, por isso que o jiborocano fez o judô. Foi ao contrário, ele estava em uma academia de jiu-jitsu, ele viu os golpes que naquela época o jiu-jitsu era usado para a guerra, para fazer um outro esporte parecido, mas com o objetivo de não machucar. O maior objetivo do judô é não machucar, e o verdadeiro objetivo ainda é que se você machuca alguém, quando você está treinando, machuca, desculpa. Você tem que ter a noção de respeito, a noção de amizade, a noção de coleguismo, isso é o mais importante, eu acho um absurdo as pessoas treinarem aquelas tipos de saídas e golpes, que põe o braço do outro lado e rola e cai de barrilha. Se for só cair de barrilha, não tem problema. Então, só finalização é simples, não tem. Eu quero convidar meu aluno outra vez aqui. Não tem. Já mostramos lá a pegada, o desequilíbrio, abre os braços, equilíbrio, abre os braços, ele tem que desequilibrar, tem que sair da posição dele. Um detalhe do desequilíbrio, você pode movimentar um pouco os braços para poder abrir, porque hoje faz muita força fechada, para movimentar um pouco os braços para você ter acesso à entrada, desequilíbrio, entrada, como você é em posicionário, e jogar com braço, ladrinho ou perna. E aqui, na hora de jogar, detalhe simples, manga. Não vou dizer que é 100%, 80% manga. Claro que essa mão aqui, a bola vai ajudar no desequilíbrio. Quanto mais desequilibra, mais fica fácil o golpe. Se você pega no kimono direito, quanto mais se desequilibra, quanto mais se faz mais forte as bases anteriores, mais a técnica sai facilmente. Eu me expliquei, por isso que muitos têm dificuldade, porque têm dificuldade de pegar o kimono forte e desequilibrar. E hoje está muito difícil pegar no kimono. Ah, manga, eu entendo tudo isso, mas o objetivo é ensinar a base. Então, só tem o objetivo da finalização. Manga. Forte, antigamente nós fazíamos competição, quem rasgava o kimono do outro, quem não sabe. E conseguíamos, às vezes, pegar tão forte assim, que rasgava o kimono do outro. Então, vamos lá outra vez. Desequilíbrio, pegada, desequilíbrio, entrada e jogar com o braço. Finalização. Go, é manga, manga. Ó, a manga. Se você tem a mão fraca, você não vai conseguir finalizar. Numa competição. Numa competição, você está lutando, vai lá, entra no golpe. Se você larga a manga, se você usar ele, e a manga é fraca, ele vai fazer de tudo. Hoje os caras estão fazendo malabarismo para cair. Então, não funciona. A manga tem que, quando você vai pegar a manga, tem que pegar e não largar. Hoje em dia, quando você pega um pouquinho a manga, já é uma oportunidade tremenda. Os dois podem pegar a manga assim, fica aquela. mas se você conseguir controlar e ajudar a combater com a luta de controle, né? Agora eu vou fazer jogando, né? Pegou, fora da manga, né? Desequilíbrio, entra, banha, cai junto. Ó, olha aqui. Manga. Né? Quando você vai lutar, eu sou canhoto, por isso que quando você vai lutar, você é canhoto, você tem que ir. Pegou a manga, meu amigo. Um abraço, ó. Tem que machucar os dedinhos, sangue, e bola pra frente. Finalização do golpe. Então, repetindo. Pegar no kimono, maneiro de pegar no kimono. Depende de como que você vai pegar pra tua técnica. Tá? Desequilíbrio. Segunda coisa, desequilíbrio. Quanto mais fácil funcionar isso, mais fácil sai a técnica. Por isso que ela tem que ser perfeita. Cada passo é importante. Importantíssimo. É posição. posição no golpe. Abri, desequilibrei. Entrada, bom, não vou fazer um ultimato de terno aqui. E manga, né? Eu fiz pau outra vez. Ok? Obrigado. Merci beaucoup. Obrigado.